O Ministério da Saúde suspendeu o repasse do mês de junho para equipes do programa Saúde da Família, do Saúde Bucal e agentes comunitários de saúde. O levantamento constatou duplicidade de cadastro junto ao Ministério. Essas equipes atuam em 350 municípios de todo o país. Os repasses correspondem apenas às equipes e agentes que apresentaram problemas. A medida não vai interromper a estratégia saúde da família e o programa Brasil Sorridente nessas localidades.